Se pensa que essa terra lhe pertence, você tem muito ainda que aprender Pois cada planta, pedra ou criatura está viva e tem alma, é um ser Tem a marmitinha aí Vê que a gente é seu semelhante Falei pra ele Que os outros não têm o seu valor Mas se seguir pegadas de um estranho Mil surpresas vai achar ao seu redor Já ouviu o lobo rivando para a lua azul Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir Correndo pelas trilhas da floresta Provando das frutinhas o sabor Rolando em meio a tanta riqueza Nunca vai calcular o seu valor A luz, o sol, o rio são meus parentes A gás e a lontra são iguais a mim Mas somos tão ligados uns aos outros Neste arco, neste círculo sem fim A árvore, a árvore onde irá Se você acordar Nunca saberá Não vai mais o lobo e vá para a lua azul Já não importa mais a nossa cor Vamos cantar Vamos cantar com as belas vozes da montanha E com as cores do vento colorir Você só vai conseguir Dessa terra usufruir Se com as cores do vento colorir Vamos cantar com as cores do vento A árvore, a árvore onde irá E com as cores do vento